E aí pessoas, bem-vindo a mais um vídeo do Brawlhive, dessa vez com a menina Aruxa, fona do crime aqui para você receber, porque ela é a DPS que carregou essa raid. Vamos lá, como eu já mencionei sobre a raid, o assunto é a raid do Kaiden, que eu consegui fazer o Tormit depois de treinar bastante, e posso afirmar com bastante certeza que grande parte do treinamento foi inútil, né, mas bora lá. Para começar, vamos falar das diferenças do Tormit para o Insane. No Insane aqui, o Kaiden, nas skills dele, o escudo precisa de 10 hits de GX para desativar, e na fase do robôzão, as skills que ele usa são aleatórias. Aí, quando a gente mudou para o Tormit, o escudo precisa de 15 hits de GX para ser destruído, então algumas personagens já não funcionam mais tão perfeitamente, tipo a menina Shiroko. E as skills dele seguem um padrão, não é mais aleatório. Ele começa com o escudo, logo em seguida ele vai usar a metralhadora, aí mais para frente, os 40 segundos mais ou menos, ele vai usar os mísseis, e depois vai vir um espadão, e aí ele repete esse ciclo. Então, para quem corre atrás de pontuação, é melhor, porque não é mais tão sofrido. E para quem está sofrendo para dar clear na raid e precisa dar bodythrow, né, tacar uns times lá só para dar dano, é mais ferrado, porque como ele sempre começa com o escudo, 50% do seu dano já é cortado se você não tiver alguém para remover. Então, já é bem mais sofrido, bem mais anti-bodythrow aí, para quem está tentando fazer a raid. Então, bora lá aqui, falar dos meus times rapidão aqui. Essa aqui é a versão já, vai ser diferente, o vídeo que eu vou mostrar vai ser meio diferente, mas essa aqui é a versão praticamente final dos times. Esse primeiro time aqui é o que vai carregar, menina Aru vai dar dano, a S-Zumi está aqui para stunar, S-Roshino para aumentar dano, e a Tsukuyo aqui é a tanque principal. A Nagisa está aqui para dar cura para a Tsukuyo, senão ela pode acabar morrendo se você tiver azar, e a Fuku de Ano Novo está para reduzir o custo e dar crítico para a menina Aru. Aí, se esse time não critar o suficiente, se você der muita sorte e tiver a habilidade de usar os suns na hora certinha, esse time aqui consegue matar, mas ele normalmente não vai matar porque a gente não é tão sortudo assim. Idealmente, você quer deixar com 10 milhões de HP ao menos. Quanto menos HP, melhor, né? Esse segundo time da S-Rena, com a Maid Yuzu, consegue pegar basicamente uns 15 milhões de dano, se tudo der certinho, os personagens captar e tudo mais, e ele é o time para finalizar a fase 1, quando esse time aqui não der certo, né? Seria bem bacana se a M&A Yuzu tivesse o E50, porque o mood dela melhora, e ela está com negativo nessa raid, mas no E50 ela fica verdinha, mas ela não está, mas mesmo assim eu consigo dano o suficiente para estar finalizando. É um time bem consistentezinho também. O importante é só saber os times de tacar os suns dessas duas personagens, quando você estiver usando esses times. Eu vou deixar na descrição o tempo certinho que você solta, e no vídeo talvez eu pause também, mas vai ser meio difícil de pausar naquele momento certinho, então dá uma olhada na descrição que eu vou deixar anotado o tempo que você usa os suns delas. Time 3 aqui, já é com o time Kaiken com Kaiken Robozão. Esse aqui é o time que vai carregar no dano, né? A Mutsuki está aqui para dar o dano. Você vai querer fisgar crítico nesse time, é bem importante que esse time dê bastante dano crítico, porque senão vai só dificultar a sua vida. De preferência você quer deixar com pelo menos 10 milhões de HP, dependendo da sua conta você quer deixar com ainda menos, então vai reset com a critá. É um time super simplesão de usar, não tem segredo, é só você não usar as skills na hora errada nem nada. Aí vocês vão ver usando ele no vídeo. Vale lembrar aqui que a menina M, ela tem que estar com o bonde gear dela no level 2, para ela ganhar a cura na basic, senão ela não vai conseguir sobreviver sozinha, e você vai ter que acabar usando a EX dela para recuperar a HP. E você não quer isso, você quer dano na Mutsuki. E a Nero está aqui para quebrar o escudão. Esse time aqui é o meu time de botthrow, para o dano que esse time não deu, para eu usar esse time aqui que vai finalizar. Essa aqui seria a tanque principalzinha, ela também quebra o escudo, que é a Marina. E Biki está aqui para dar dano, Shiruku também, e Izuna também. A Yuka está aqui para dar escudo para todo mundo, porque idealmente você quer sobreviver o segundo espadão, e esse time ia ter a morte. E esse aqui é o time final, pode ver que essa Azusa aqui não deveria estar aqui, devia ser uma Serica, mas eu estava testando lá se, como esse time aqui não sofre nenhum tipo de dano em área, porque as peças do Kai'ten quebram nele, eu estava vendo se a Azusa seria melhor que a Serica. Mas o bonde da Azusa é baixo, e a skill dela atrasa a rotação, porque me impede de spamar a Haruna Super Bufadona, não era melhor. Mas como eu estava sem tempo, que eu precisei finalizar mesmo assim, mas basicamente dá para pegar um tempinho melhor. E é basicamente isso que eu tenho para comentar o dos times. É bem relevante de eu comentar que você quer os personagens super no máximo mesmo, porque você quer atingir certos pontos, principalmente na parte de HP, que se você não tiver tudo opado bonitinho, vai ferrar. Por exemplo, a menina Haruna aqui, ela não tem HP suficiente para sobreviver o espadão da metade do HP. Então você precisa quebrar as peças no time dela, ou usar ela no time 1. A Shiroku, por exemplo, a minha no vídeo, estava com isso aqui no T6, então ela não tinha HP suficiente para sobreviver o espadão. A sorte é que na versão que eu estava usando, ao invés da menina Serena aqui de cura, estava a Yane, e a Yane tem uma sub de aumentar o HP máximo, então ela conseguiu sobreviver, mas ela não sobrevive, então você precisa estar com ela mais que se analisar mesmo. A weapon dela aqui também, da HP máximo, bem importante de estar upada também, mas basicamente isso, se você ver uma personagem, a não ser que seja uma tank, considera que essa beijinha está pelo menos o E40 do meu time. no mínimo, beleza? Fora isso, acho que não tenho mais nada para comentar em relação à rede. Não. Nossa, eu esbarrei naquele botão compra. Tá. Então, bora mostrar os times em ação. Eu vou dar uma comentada, enquanto os times estiverem acontecendo e tudo mais, mas eu vou tentar fazer um negócio rapidão, porque no fundo, no fundo, essa rede é bem simples, o único problema mesmo é você acertar o tempo de ativar os stuns, essas coisas. Beleza? Então, bora lá. Vamos lá. O vídeo vai estar em uma velocidade acelerada, para não desperdiçar o tempo de vocês. Então, vamos lá. Time 1. Ah, e essa daqui não é a punta certinha, eu vou estar falando bastante, mas eu vou deixar de fundo para eu comentar umas coisas que acontecem, né? Ah, aqui. O que é relevante desse time aqui? Tem um bocado de RNG fora a Arufretá. A Tsukuyo precisa dar umas esquivadas dos tiros, principalmente da Ranger Amarela, né? Porque a Ranger Amarela tira muito HP. Então, é bem relevante que a Tsukuyo dê umas esquivadas boas, para garantir que ela vai estar sobrevivendo. Não seja ganha ansioso por dano, tá? Foca no sobrevivência da menina Tsukuyo, porque você pode estar num momento, numa rum boa, ver ela de HP cheio e falar assim, ah, eu quero sobreviver. Aí, a Amarela acerta ela, pah, metade do HP é embora. E aí, você perdeu a rum. Outra coisa para comentar também, os Kytans têm uma mecânica, em que, aliás, tem um debuff do lado de defesa, no vermelho, que é o debuff de aumento de dano. Quando eles sofrem algum tipo de stun, essas coisas, eles somam 40% a mais de dano. Então, pode ser relevante de você, tipo, dependendo do time, guardar o seu disparo do dano principal, para o momento em que eles estiverem stunado, para dar 40% mais de dano. A Nagisa está aqui para curar, né? Eu já mencionei isso daqui. E agora, eu vou mostrar a rum que deu certo, e vou tentar pausar no tempo direitinho, para vocês estarem vendo aí a expo em ação. Então, bora lá. Essa aqui é a rum que eu deixei continuar mesmo, não foi bem perfeita, né? Começando aqui, que deu um probleminha. Mas, vamos lá. Essa aqui é a rum que eu aceitei, né? Fico focando na sobrevivência da Tsukuyi aqui, normalmente. Mas, aqui, eu estava meio estressado. Falei, ah, vou dar buff na aru mesmo. A Tsukuyi está com a vida boa. Fico disparando. É aqui. Primeiro momento de pausa aqui. Deixa eu voltar aqui. A gente quer bem aqui. Vamos lá. Aos 2h18, é importante que a Izumi não dê stun na vermelha antes dela tentar ativar o stun dela. Porque, se ela demorar a atrasar o stun, isso ferra a ocupação, porque não vai dar tempo de você dar a Izumi e sair do stun para usar a skill dela no momento que você precisa. Então, aqui, é importante que os 10% de chance não ative. Ah, aqui disparou. Deixa eu tentar pausar aqui bonitinho. Tá. O tempo ali, 2 minutos, 5 segundos e 66. O ideal, que eu tive mais sucesso na hora de soltar a skill da Izumi, é nos 2 minutos, 5 segundos e 0.33. É o tempo em que eu tive mais sucesso com a Izumi desce zoom para as 5 High Tenders ficarem paradas no lugar correto para a Aru estiver acertando todas elas. Normalmente, eu vou deixar na descrição do vídeo. E é isso. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Ali, por algum motivo bizarro, o tiro foi na amarela ao invés da verde. Isso foi muito estranho. Aqui, sempre focando na sobrevivência do Skull. Agora, aqui, a gente não quer... Chegou aos 100 segundos e já para de usar a skill, a gente precisa dar barra cheia aos 10 na 1 e 18, porque a gente tem que cancelar o stun da High Tender Vermelha. Porque, aos 1 minuto 7, a gente quer stunar todas elas de novo para esse zoom para impedirem elas de moverem de novo. Aí, elas vão ficar nessa posição o resto da luta e a Aru vai continuar acertando todas elas sem problemas. Aí, agora aqui, é só a festa de dano. Os meus criticos não foram muito incríveis, então, vão sobrar com bastante HP para o segundo time finalizar, né? Mas, é basicamente isso, o time já acabou. Agora, é só dar dano. Nossa, vai sobrar 12 milhões de HP para o segundo time, o que é um valor meio alto, né? O melhor que eu já consegui foi sobrar, acho que, uns 6 milhões. Foi uma que eu tive sorte de mais dar o Krita, mas eu estava acertando só 4 do Sky Tender, da Spore Ranger. Então, acho que era uma run, se eu tivesse pego todo mundo, né? Feito tudo perfeitinho e com a sorte perfeita, acho que esse time matava o Sky Tender. Agora, o segundo time, que é o time da S. Rina, que vai finalizar a primeira parte, né? A Tsubaki e a Koharu. A Tsubaki para stunar, a Koharu para curar a Tsubaki. Aqui, a gente usa a Tsubaki para cancelar a escala da amarela. E aí, como elas vão estar esfumadas e tomam dano isso, a gente usa a Meijuzu e depois a S. Rina. Agora aqui, eu vou usar a skill da Shun para mandar ela fora do caminho e vou guardar a skill da Tsubaki para utilizar no momento ideal. Vamos ver aqui se eu consigo parar bonitinho. Quase lá. Tá. Passou, mas vamos lá. O momento ideal para soltar a skill da Tsubaki, que eu encontrei, né? Depois de ver vídeos e testar, é 2 minutos, 3 segundos e na 1, 6, 6, né? Você soltando no tempo bonitinho. Elas vão estar em posição para a Yuzu pegar todo mundo e a Rina também vai conseguir acertar todo mundo. E aí é a maneira mais ideal de você estar seguindo. Aí, o que você precisa rezar nesse time? O único RNG envolve a menina Tsubaki. Você quer que ela desvie de tiros, principalmente da amarela, para ela se manter viva. Aqui eu cometi um erro. Ao usar a skill da Tsubaki ali, não usa. Você quer salvar a skill da Tsubaki para os 1 minuto e 7, que nem no outro time, para impedir a Sky Ternes de desmover. E eu acabei não salvando. Aí eu fui e tomei tiro. Foi um par da vida. Cancelei a cura. Deu um desespero e falei, pronto. Vai dar errado. Mas aí continuou de boa. Aí o Zou criptou, bonitinho. Infelizmente, deu certo. Só lembrando que a minha Yuzu Maid é o E40, tá? Então ela está com o Mood Rui. Senão ela estaria dando muito mais dano do que ela está dando agora. Agora é só finalizar. Última stunada. Maid Yuzu vence. Se criptar, ela mata tudo. Mas não criptou todo mundo. E aí a Rina termina. Aqui eu quase dei o Forfeit. Mas eu tenho um trauma de dar Forfeit na hora errada. Não lembro. Acho que é do Nobu Rod. Se você desse Forfeit na hora errada quando você finalizasse a primeira fase, você não ia para a segunda e voltava para a primeira perdendo o time. Então eu tomei um traumazinho disso. Agora para o próximo time agora. Vamos lá. Terceiro time. É o timezinho da Mutsuki, né? Bens de prisão. Começa com a Nero para remover o escudo. Aí esse Koshino para dar mais dano. Aí depois vem a Ako. É X da Mutsuki. E aí ele move com o escudo para proteger e para a basic da Mutsuki pegar pegar todas as 3 hits. Aí é bem simplesão. Você usa o escudo quando o míssel estiver vindo. Não deixa o buff da S. Roshino expirar. E fica aí sua luta. Não tem segredo. É um time bem simplesão. É só você prestar atenção no que está acontecendo e rezar para a Mutsuki acabar gritando. Aqui no meu caso, infelizmente, a Mutsuki não gritou direito. Aí eu vou ter que acabar usando um monte de time bodythrow por causa disso. Mas eu recomendo esse aqui se você pescar por crítico porque é bem importante que dê a maior quantidade de dano possível que você tiver porque como eu mencionei passou da metade da vida do Kaiten o dano dele aumenta demais. Tanto é aqui que se eu não me engano se passou da metade da vida dele e ele der aquele espadão a Mutsuki morre. a Nero também morreria. Então é meio complicado até de você usar essa versão desse time antes quer dizer depois de você dar os bodythrow porque se você der dano demais digamos assim pode dar o problema do time ir morrer antes. Mas é basicamente isso já está acabando aqui já. Um detalhe bem importante ali no finalzinho você renova a skill da S. porque se não nesses últimos segundos essa última bomba e essa última X da Mutsuki não vão estar bufados por ela. A X dela acaba uns segundinhos antes disso e aí você perde um bocado de dano no final. Mas é basicamente esse time da Mutsuki só tem que fisgar por crítico porque senão você vai sofrer que nem eu vou sofrer agora. Aqui como eu não estava esperando o time dar tanto e pouco dano montei uns times meio throw away esse time aqui não funciona porque a Wakamu morre. A Shiroku também vai morrer porque eu não estou usando a Yane aqui então neste momento em específico ela está sem HP o suficiente. Então só vou mostrar aqui minha sofrência. O espadão morreu. Ah não sobreviveu essa aqui. Não sei por que elas deveriam estar mortas. De vez em quando elas sobrevivem não entendo. Não sei se acho que a Serika talvez debuffo ataque. Não tenho certeza. Mas aí é basicamente isso. Elas vão morrer de um espadão não vou ser satisfeito com o dano. Vou resetar e vou trocar de time. Aí eu vou ficar testando testando times até que eu simplesmente abandono esse time específico. Mais pra frente. É aí eu chego nessa versão. Mais um pouquinho aqui. Essa versão aqui. A Yane dá HP máximo cura em área porque na hora do desespero eu tava achando que eu ia precisar. Chiroko Izuna pra dar dano porque ela tem HP demais. A Marina pra remover a barreira sozinha. Aqui eu tô usando ainda Haruka de ano novo porque eu achei que cura aumento da recuperação de X seria importante mas não foi. Depois eu trofei pela Ribic. Aí esse aqui vai ser o time que eu vou usar. Primeiro o time throw away só dar dano nas partes pro último time conseguir destruir as partes do Kai Marino e minha pode ver que ela nem tá max level porque a Tei Yuka tá aqui pra cobrir ela e tudo mais. Basicamente o dano não vai ser super impressionante porque eu tô com falta de DPS nesse time né. Tô com personagem de suporte sem ter algum DPS carry então isso não é tão efetivo. Espadão se não é o max HP da Yane ali a Chiro iria morrer né porque ela não tá com as coisas super ocupadas nesse exato momento foi um erro meu lançar ela logo depois do espadão porque o Kai aplica um debuff de redução de cura quando ele acerta com a skill ex no personagem aí é tipo metralhadora o míssel o espadão são as ex dele então você quer esperar esse negócio passar perdão o espadão não é ex é o míssel e a metralhadora são os ex dele aí você quer esperar elas passarem pra poder curar senão você vai só tá desperdiçando custo aí eu acertei sobrou 8 milhões aí eu vou montar esse time aqui achando que ia tudo dar certo é dano 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 falei a parte vai quebrar né vamos lá faz certeza que quebra não é possível é só esperando ali pra ele trocar pro espadão não quebrou morri aí eu montei esse time aqui dois personagens de vida amarela e um personagem de vida azul que nem cinco estrelas tá então pode te garanto que esse time não passa do primeiro míssil mas eles estão só para dar dano e a Azusa e a Saori conseguem fazer isso muito bem aqui em específico eu fiz a rotação bem errada eu desperdicei a Ex da Saori no escudo porque ela só tem 3 hits aí quando me toquei que a Saori não sobreviveria eu resetei e decidi fazer uma rotação bonitinha em que eu uso a Ex da Azusa primeiro porque com 10 hits da serita aqui a Ex da Azusa só perde os 3 primeiros hits que não dão muito dano mesmo e aí eu posso dar full dano aí vai morrer todo mundo finalizo e agora eu posso usar o time final que vai finalizar o boss o boss já tomou dano suficiente para as partes dele quebrarem eu estava planejando quebrar no espadão na parte roxa só que acabou acontecendo um imprevisto e eu quebrei o peito dele aí me deu uma desconfigurada na minha cabeça do que eu ia fazer mas agora é sem nenhum problema porque como todas as dele está com dano tomado já ele não tem tempo suficiente de carregar a barra de atb e usar o espadão vale lembrar também de sempre manter a toque em disposição para estar usando no escudo quando ele ativar e aí ele morreu mas é um time só para finalizar minha menina tem muita estratégia simplesmente expama dano atrás de dano que as partes quebrando você finaliza e é basicamente isso agora eu vou estar indo no formuloso site scale.gg vou estar mostrando para vocês os personagens e qual o número de hits na ex deles que eles tem para ver quem vocês podem estar usando nos seus times estamos aqui então vamos lá a nero com maior quantidade de hits 60 lembrando que você precisa de 15 hits então todo mundo dá carro para cima porque essa personagem aqui a renata de verão ainda não existe todas essas outras personagens aqui você pode estar usando para elas se moverem a barreira sozinha só que tem uns probleminhas por exemplo a no nome aqui é vida azul então se você usar ela antes perdão depois da metade da HP é bem provável dela morrer no espadão essa nero coelhinha tem vida amarela e a esquiva dela não é alta o suficiente para ela desviar do do kaiten vocês mesmo viram que a pichinha com mais esquiva do jogo não consegue desviar com consistência é que isso explode a tokibune é a melhorzinha porque ela também consegue dar um dano bacana enquanto faz isso sakurako aqui mas problema vida azul então você tem que tomar cuidado a rina tem 20 hits mas ela tem vida amarela então isso é um problema a marina aqui vida vermelha tem 20 hits muito boa na guisa dá para usar se você não usar ela na parte 1 e a menina carro mas a menina carro aqui tem vida amarela então é meio complicado a azul aqui tem vida amarela então qualquer dano ao oi vai matar ela a azul aqui isso aqui são 3 hits vida amarela também então mata essa aqui não saiu a mak tem vida vermelha e tem 11 hits então é até usável mas né aí depende de você ela tem um HP bem baixo então eu te garanto que ela não sobrevive ao espadão quando tiver o ataque bifado a mika aqui provavelmente das que não tem hit suficiente é a melhor opção ela tem um HP gigante tem redução de dano então ela vai sobreviver o único problema que a skill dela é cara custa 6 aí isso leva um bocadinho a rina custa 7 nem vale a pena tirou ela sobrevive por muito pouco se tiver super opada né serika tá aqui asaki tá aqui yoke mas vida amarela ela morre haruka que vai ser uma das tantes que você vai usar por ter vida vermelha e bastante defesa então é bacana dela pelo menos contribuir 9 hits se o seu DPS tiver o hit final forte o primeiro hit fraquinho dá pra usar a toa que a escala não sobrevive aí essa aqui não saiu mas daqui pra baixo aqui já não vale muito a pena a gente tá falando desses personagens quando o quesito quebra a barreira mas é basicamente isso pessoas e eu desejo bastante sorte pra quem for fazer a raid tá vai ser meio sofrido mas é uma raid bem simplesona comparado com as coisas que a gente teve é tão simples quanto a shirukuro o problema da shirukuro é que tipo ao invés de timing específico você tinha que posicionar especificamente na minha opinião isso pra fazer um telefone bem pior cada cara tem mesmo aí questão de prática tentativa e erro uma hora ou outra você acabar acertando aí reza pra clitar mas tá aqui o bichão com as skills dele bem sofrido foi bem sofrido mas eu consegui agora consigo fazer com frequência mas é isso boa sorte pra quem faz até mais ah uma coisa de comentar semana que vem tem Rehum da Sumer Azusa é uma personagem boa pra quem não tiver fica atento aí pra pegar ela e aí e aí